Eu já fiz várias indicações e a praça ali, 1º de maio, ela tem um trecho que é totalmente escuro. E tem um ponto de ônibus ali que vai muita gente, totalmente escuro. E ali é um lugar que o pessoal usa muito para fazer a caminhada. E hoje a gente tem ali problema com dependentes químicos ou outras coisas que assusta quem precisa ir fazer a sua compra, quem precisa fazer a sua caminhada. Então fica aí uma observação que eu tenho feito vários pedidos ao executivo. Fica mais um, porque é uma forma da gente chamar a atenção e expor ali o problema que tem. Um lugar bem iluminado, ele gera segurança, traz conforto para as pessoas. E Franca, infelizmente, através do InfoSiga, lá da Polícia Militar, nós estamos com um índice muito alto de assaltos, roubos. E aí quando você começa pelo mapa que é disposto pela Polícia Militar, muitos dos locais são lugares que são escuros. A gente tem problema hoje à luz do dia. Mas quando você também não faz a sua parte, você dá margem para a população ficar reclamando. E nesse caso ela tem razão de ficar reclamando. A gente 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 tem razão de ficar reclamando.